Conheço o Antônio Machado, promotor de justiça, professor universitário há mais de 30 anos e acompanho todo o seu trabalho muito qualificado na defesa da cidadania e dos direitos no Ministério Público e na formação muito sofisticada de pesquisadores e de profissionais da área do direito. Não foi surpresa vê-lo agora conduzir suas expectativas de compromisso social para disputar a Prefeitura de Ribeirão Preto, uma comunidade complexa que exige discernimento, comprometimento com a coisa pública, experiência e projetos já testados numa vida pública republicana. Com certeza a cidade de Ribeirão terá um grande prefeito em Antônio Machado e não é uma expectativa abstrata. A correspondência a uma atuação na qual todos os valores da ética, da qualificação do trabalho profissional, do exercício decente da política já foram testados e confirmados por toda a sociedade.